Educar é uma arte. Dentre os grandes desafios está a tarefa de equilibrar o amor e a correção. No estado do Pará onde moro, conheci uma história muito interessante de um juiz chamado Vanderlei de Oliveira, o qual trabalha com menores infratores. O que me chama a atenção em sua atuação é que para ser justo ele precisa condenar os jovens que cometeram alguma infração, encaminhando-os para a reclusão. Porém, por ser cristão, após a sentença ele vai até eles e lhe apresenta a Bíblia. Em sua trajetória profissional encontra-se diversas histórias de jovens que testemunharam o peso da justiça, mas também a liberdade do amor vindos da mesma pessoa. Interessante que o amor e a justiça se encontram no capítulo 39 do livro de Ezequiel. O texto bíblico revela que Deus permitiu que o povo de Israel fosse para o cativeiro como consequência pelos erros que haviam cometido, mas após o juízo o amor se manifestaria. A partir do verso 25 lemos, A Bíblia é clara ao mostrar que Deus não retira as consequências de nossas escolhas. Por ser justo, ele permite que nasça no jardim de nossa existência os frutos das árvores plantadas por nossas escolhas. Porém, por ser amor, Deus não nos abandona em meio ao sofrimento do caos construído por nós. Ele nos acolhe e nos levanta para reconstruirmos a vida. Sim, Deus não abandona seus filhos mesmo quando estes falham com ele. Por isso, tenha certeza hoje que, embora os seus pecados deixem Deus triste, jamais ele se esquecerá de você. Pois qualquer pecador que olhar para o céu em busca de perdão, ouvirá uma voz suave lhe dizendo, Eu te amo. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações.